Música Alunos e alunas do Youtube, professor Emerson Bruno na sequência das questões CESP-CEBRASP, direito constitucional, artigo 5º aqui ó Bora lá pra mais uma afirmativa do CESP, né? Mesma prova da questão anterior, né? CAP-CESP 2024 A Constituição Federal de 88 prevê que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade Artigo 5º, inciso 33 Acerca do conteúdo desse dispositivo, julgue o item que se segue Embora garanta o recebimento de informações, correto, o texto constitucional expressamente ressalva as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado Gente, eu já comentei isso aqui ó, na questão anterior É justamente a ressalva A ressalva prevista no artigo 5º, inciso 33 Nós temos direito de acesso à informação A regra é a transparência A regra é a publicidade Mas o direito não é absoluto Não é incondicionado Existem informações que estão sujeitas a sigilo Seja por razão de segurança do Estado Seja por razão de segurança da sociedade Então aqui ó Pegaram o artigo 5º, inciso 33 E fizeram a exploração completa dele Seja a questão anterior, na sua primeira parte Seja a questão presente aqui ó A parte final do artigo 5º, inciso 33 Então o item está certo ó Embora garanta o recebimento de informações O texto constitucional expressamente ressalva as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado Show de bola Item certo Vamos que vamos né Afinal de contas aqui ó Inúmeras outras questões para resolver Professor Está só começando aí ó O artigo 5º da CF88 CESP e SEBRASP Questões dos anos de 2023 2024 Valeu, obrigado E até a nossa próxima questão aqui ó Dando continuidade à presente bateria O artigo 5º da CF88